Olá pra você que acompanha a programação, seguimos na cobertura da Assembleia Geral da CNBB, edição de número 61, conversando com o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Dom Orani, uma nova edição da Assembleia da CNBB, debatendo temas importantes como desafios para a evangelização em todo o Brasil, em especial na Igreja Particular do Rio de Janeiro. Sim, sempre é uma ocasião de encontro dos bispos no Brasil todo, nos vemos e nos alegramos de nos encontrar e ao mesmo tempo debatemos temas importantes como o caso da evangelização, das diretrizes e tantos relatórios. Agora temos o retiro do Cardeal Parolin, um momento muito importante e ao mesmo tempo o destaque sob o mentimento da senhora Aparecida, pedindo realmente a sua intercessão. O senhor citou a respeito da presença do Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado no Vaticano, é um momento importante também para estar alinhada a Igreja como um todo nesse espírito de sinodalidade? A Igreja do Brasil sempre esteve muito alinhada com toda a Igreja do mundo inteiro, do Vaticano. A presença do Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, é uma confirmação disso, de ter aceitado vir aqui e estar conosco esses dias. Ele tem tantos trabalhos importantes em Roma, passou esses dias aqui. O senhor, de modo muito especial também, chega a um momento muito importante, os 10 anos de Cardinalato. Qual também o sentimento em estar a um serviço tão importante para a Igreja no Brasil, a Igreja que tem o senhor também em um lugar muito especial? Agradecendo ao Paulo Francisco pela confiança, pedindo Deus que me ilumine a poder servir bem a Igreja como assessor do papo, como cardeal. E pedindo a Deus para cada vez mais nós continuamos a levar adiante, a medida de tantas dificuldades, problemas no mundo de hoje, várias situações e anunciar o Evangelho. Um pedido muito forte do Papa Francisco é a paz, seja nos conflitos mundiais como também em nosso país. O Rio de Janeiro, de modo especial, acaba também tendo algumas situações voltadas para a violência. Há também um apelo muito forte do senhor pela paz, pela não violência, trazendo também esse tema tão importante aqui para a Assembleia. São mais de 100 locais de violência e guerras no mundo. E tem muitas guerras urbanas. E o Rio também tem a sua guerra urbana, que leva tanta insegurança, tanta morte, tanta dificuldade às pessoas. E nós estamos muito unidos, temos aí paróquias de todas as regiões, paz estão ali caminhando juntos. E nós estamos muito presentes em tudo isso. Agradecendo ao senhor pela gentileza, pedindo também uma bênção, uma mensagem especial aos nossos ouvintes e internautas. Muito bem, aos ouvintes da Rádio Aparecida, aos que nos veem também, que Deus o abençoe. E que a senhora Aparecida interceda por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Amém. Muito obrigado, Cardeal Orni João Tempesta, Cardeal S. Bispo do Rio de Janeiro, conversando conosco na Assembleia Geral da CNBB.